Olá vereador Moisés Lazzarini, vereador de São Carlos, estamos enviando um ofício a vossa excelência solicitando a extinção do salário esposa em São Carlos. E não adianta querer mudar de salário esposa para salário cônjuge, se vocês fizerem isso, aí sim estará consolidado sacanagem, pilantragem, safadeza. Bom que se diga que a juíza Gabriela Miller já suspendeu esse benefício em São Carlos por inconstitucionalidade. Se é para ter salário esposa, que seja para todo trabalhador, não apenas a estados e municípios. Contamos com a sua indignação em busca de atitude.